Música Eu queria que vocês dois cantassem uma música, eu ouvi vocês aí saindo uma música aí, vi João Mineiro e Marciano, vi uma outra aí, eu queria que vocês cantassem, dupla aí, mas olha, não, trechinho eu não quero cantar, essa amargurada é bonita, depois eu fiz uma música para Sorocaba que eu gostaria de mostrar também, certo? Então vamos lá. Música 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 Então, vou fazer com violão e a sanfona, vou fazer um improvizinho assim, olha lá. Com você quero dançar, este calvinha mais lá. Este calvinha você mexe, mexe, mexe. Você mexe até o patagaba, com você quero dançar. Este calvinha mais lá. Este calvinha você mexe, mexe, mexe. Você mexe até o patagaba. Mas este calvinha você dança e nunca acaba. Você dança até o botão descer. Este calvinha é o calvinha só não acaba. Este calvinha eu vou me esquecer. Este calvinha é o calvinha só não acaba. Este calvinha é o calvinha. 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 As menininhas dançam calma, provavelmente os rapazes Os rapazes também gostam de agitar Até as velhas entraram na brincadeira E o mexe-mexe vai atrás de aléia Mas depois de inventar o tal no campo As menininhas começaram a rebolar É uma dança que elas mexem, mexem, mexem Elas mexem, mexem, mexem sem parar É uma dança que elas mexem, mexem, mexem Elas mexem, mexem, mexem sem parar Esse caldo em você dança e nunca acaba Você dança até o corpo amolecer Esse caldo em um caldo e o sol acaba Esse caldo em um troco me esqueci Esse caldo em um caldo e o sol acaba Esse caldo em um troco me esqueci Arriba! O que é porque vir embaixo? �수 Lo que é O rais O rais O rais O rais O O Sherlock Fantasma Mia Sim Alguma O Barsinha Sem parar Tá É A Mas do You Love you love, you love, you love, you love. Então vamos lá os barzinho aí, sem parar que pra gente terminando. a hora o governo o caso de que a vida o valor do valor o pessoal os pais As festas unidas aí, bem tocado Vamos lá, vamos fechar As festas unidas As festas unidas As festas unidas Aí então, do Arno no Sertão O programa de todas as quatro das feiras Trazendo um show de música sertaneja A música que você gosta, eu gosto E nós teimamos Insistir em trazer essa música maravilhosa Pra todos vocês Eu vou fazer uma música, se chama Vizinha Fofoqueira, o nome dessa música Inclusive quando eu fiz essa música Minha vizinha, adoro minha vizinha Ô dona Benedita, um abraço Ela não tá assistindo Mas eu adoro minha vizinha Só que eu fiz pra Quem tem vizinha Fofoqueira Essa letra cai como uma luva Entendeu? Entendeu? Escuta aí Você que tem vizinha Fofoqueira aí, tá? Vamos lá, Clodião Dô maior Eu tenho uma vizinha Que é muito fofoqueira Além de ser invejosa É muito fólico Minha mulher tá de ouro Na sua palação Porque já te percebe Da sua intenção Ela chega de vizinha Falando tudo que vê Lá no bar estão falando Que ela é repórter de TV Quando eu chego do trabalho Eu pego meu acordeão Uma armada e cai rocada E focinou no meu carro Já saiu na disparada Por tocar nos meus bailões E quando o dia amanhece Eu vou chegando no bailão Ela abre a janela E vem direto pro portão E a mulher se inventa Eu sei o que vai dar Eu tô sentindo Que ele em dia Girepoca vai piar Um dia a siripoca vai piar Vai A giripoca vai piar Um dia a siripoca vai piar Não quero nem tá perto Porque esse dia A outra Segura, gaitão Quando eu chego do trabalho Eu pego meu acordeão Boto uma vaca e cai rocada Com o senhor no meu carro Já saiu na disparada Vou trocar nos meus bailões E quando o dia amanhece Eu chego no bailão E ela abre a janela E vem direto no portão E eu ciumenta Eu não sei o que vai dar Eu tô sentindo Que um dia a siripoca vai piar Um dia a siripoca vai piar Vai A siripoca vai piar Eu não quero nem barcar Essa foi feita para as vizinhas Só coqueira Que me perdoe Ficou um dó na minha vizinha Faz uma rancheira Olha o bando de gato Nesse toque de rocheira Passa noite inteira Nesse toque de rocheira Passa noite inteira Nesse toque de rocheira E pra galhar Que eu quero ver Canta no pano no chão E pra galhar Que eu quero ver Sempre tem alguém que liga Tô com o pé no black Tô com o pé em brasa Isto que é redeiro bom Não é aquela desgraça Que eu tenho legal É de pau Olha só o barulho de gato Por serinho resolvi Sou meio atrevido No carro da dança Por serinho resolvi Sou meio atrevido No carro da dança Quando pego minha cordeão Pego uma dona Já saio cantando-te Quando pego minha cordeão Vem uma dona Já saio cantando-te Sempre tem alguém que liga Tô com o pé no black Tô com a terra blasa Isto que é redeiro bom Não é aquela porquê Que eu tenho legal Isto que é redeiro bom Não é aquela porquê Que eu tenho legal Isto que é redeiro bom Não é aquela porquê Que eu tenho legal Não é aquela porquê No nós fomos No te love No te �-te-e No te love Porque no te omo No te love No te amato No te love No te love No te love No te amo Obrigado.